Oi meninas, olá pessoal, ó, dando continuidade aqui no meu pano de copa, então aqui ó, eu esperei secar pra fazer a próxima etapa, é bom esperar tá sequinho essa parte aqui, tá? Então, como já secou, eu voltei, retoquei com branco, voltei com magenta novamente e mais uma sombra aí usei a cor vinho e algumas partezinhas assim, ó, dei uma escurecida mais na cor uva e aqui nas folhinhas eu dei mais uma escurecida com verde pântano, então foi só isso que eu fiz aí agora pra fazer aqui ó, essa partezinha aqui, eu vou usar o cinza lunar e o verde pântano vou usar esse pincelzinho pintual e vou usar esse outro aqui, isso aqui é mais pra fazer essa pintura aqui próxima rosa, então próxima rosa, aqui eu risco, eu venho com cinza lunar, porque eu quero mais clarinho então eu vou preencher, não vou fazer, eu vou só passar a diquinha, tá? Não vou preencher todo não, senão vai ficar muito tempo só preenchendo, só pra vocês entenderem o passo a passo que eu vou fazer então eu faço isso, ó, tá vendo? Aonde tá próximo aqui, ó, eu venho com cinza lunar aí já venho com o verde pântano vocês estão vendo? Eu coloquei fita, aonde eu demarquei com o lápis eu passei a fita, ó, toda em volta, tá? aqui, ó, tá vendo? pra não manchar, eu quero fazer esse detalhe, mas não é pra ficar retinho, bonitinho, não é pra ficar aquilo tudo então aqui, ó, eu posso vir em cima da fita, ó e passar a tinta verde pântano bem em cima, ó, tá vendo? aí esfuma uma tinta na outra, pra ficar um degradê bem legal ó, então o próximo vai ficar da, 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 do risco da pintura aqui, ó, das folhas vai ficar mais clarinho com cinza lunar e aqui vai ficar mais escuro com o verde pântano ó, tá vendo? eu gosto de fazer esse processo com um pincelzinho pituar pequeno que é pra preencher bem a fibra é como se eu estivesse fazendo mesmo uma pintura normal não é só pra dar aquela melada, vamos dizer assim, com a tinta aqui não, tá menina? isso vai ficar bem legal quando o acabamento, quando tiver seca aí fica um acabamento bem bonito então, esse é o processo que eu vou fazer em toda a minha, minha essa partezinha aqui, tá? cinza lunar e o verde pântano tá? eu venho fazendo por parte, ó, vocês estão vendo? eu não, não preencho todo em volta com cinza lunar e depois venho com verde, não eu venho fazendo por parte porque como eu quero a tinta molhadinha se deixa, se você fizer toda essa parte do cinza lunar aí depois é que volta com o verde aí pode ficar manchado, tem que ficar uma divisória assim, tem uma tinta e outra então, tem que tá assim, ó fazendo por parte porque você vem com o verde, ó aí vai dar uma bela esfumada aqui uma tinta na outra pra ficar bem um acabamento legal, né? vocês estão vendo aqui, ó tá vendo? aí com a sujeirinha eu vou jogando pra cima do cinza lunar fica um degradê bem legal, tá meninas? essas dicas aí é pra quem tá iniciando na pintura quem já entende então pressiona bem a fita em cima do tecido pra não ficar nenhum espaço pra quando você colocar a tinta aqui não manchar no caso ali fora, né? pra ficar bem legal então aí eu venho com as duas cores pega um pouco de uma, pega de outra tá vendo? aqui, ó já vou falar aqui essa partezinha aqui vai ser toda cinza lunar essa aqui, tá? só nessa partezinha aqui, ó quando eu tirar a fita vocês vão ver mas aqui eu não vou vir com o o verde pântano o verde pântano é mais em volta pra ficar escuro mais em volta aqui no centro é só o cinza lunar então como eu já falei aí o que tem que fazer vou finalizar a minha pintura ó, meninas tá vendo? tá pronto aí esfuma bem uma tinta na outra eu deixei só esse ladozinho aqui pra explicar porque senão vai ficar muito tempo ó, tá vendo? então tá prontinho então aqui, ó vai ficar mais clarinho aqui no centro e aqui em volta é que fica mais escuro aí eu vou vir com um estêncio e vou fazer um acabamento pra ficar bem legal então aqui eu vou só puxar o deixa eu só limpar eu venho com o verde pântano mesmo como eu já falei eu não vou postar esse risco porque pra se você quiser fazer essa do jeito que eu tô fazendo aqui você só tem que pegar um um desenho de rosa e fazer o seu risco aí do seu jeito, tá? ó aí pronto vou tirar agora esse as fitas pra poder é fazer essa partezinha aqui de dentro ó tá vendo? não sei se tá dando deixa eu arrumar aí que eu acho que não deu pra voltar pra vocês verem, né meninas? aqui deixa eu só como a a pano de copa é largo é grande e o espaço aqui é pequeno eu vou só dar uma arrumada aqui pra poder vocês ver direitinho é que esse pano meu ele é bem largo ele tem 53 de largura aí o celular não dá pra pegar todo ó tá vendo? então aqui é onde eu vou colocar decorar agora com extensio ó tá vendo por que que eu falei pra vocês colocar a fita? porque fica um acabamento bem feitinho tá vendo meninas? ó vejam aí tô tirando a fita ó tá vendo? fica bem feitinho o acabamento aí eu vou vir ó com o meu extensio vou encaixar ele aqui coloca assim ó pedacinho de fita pra poder não pra ajudar né que eu tenho que ficar pegando pincel pegando a tinta aí pra não sair o extensio do lugar fixa ele assim ó com um pedacinho de fita aí dá pra você trabalhar sossegado dá pra fazer vários trabalhos assim com extensio meninas no pano de copa também que fica muito bonito ó eu vou me guiar por essas cores que tá aqui que foi o o extensio que eu comprei então eu vou usar o verde verde oliva pra fazer as graminhas aí prestar atenção direitinho porque nesse extensio aqui tem as perninhas aqui dos bonequinhos então quando for trabalhar com extensio tem que prestar sempre atenção e se possível se vier o desenho aqui vocês guardam eu colei aqui ó tá vendo pra poder sempre eu me guiar e não me perder porque vai que eu pinto as pernas da bichinha aqui de verde e não pode então a graminha eu vou pintar de verde mas aí como pra não ficar muito tempo aí eu vou já pinto a grama e vou fazendo os passo a passo ó pintei com verde grama o verde oliva aí se quiser dar mais uma escurecida vem com o verde pântano só em algumas partezinhas assim pra poder escurecer mais um pouco outro detalhe o pincel não pode tá molhado pra fazer essa etapa aqui o pincel tem que tá seco você tem que pegar a tinta coloca no pincel e faz isso aqui ó não é pra vir com o pincel cheio de tinta como se estivesse pintando uma pintura livre assim não pra pintar com extensio tem que ter todo esse truquezinho aí pra ficar uma pintura legal tá meninas aí o corpinho dela já preenchi tô preenchendo com a cor violeta e vou usar um pouquinho do berigela que é mais escuro pra fazer alguns detalhezinhos aí já troquei de pincel tô com o pincel maior usei o um pra fazer a pintura com o verde esse daqui já é maiorzinho aqui ó esse espaço é maiorzinho já venho com outro pincel esse aqui é o número quatrocentos e quatro meia dois número quatro esse não tem numeração já se foi então ó preenchi ó com cuidado tá pincel seco não pode tá molhado pouca tinta no pincel aí vai preencher quando tiver essa faixinha aqui ó mais fininha tenta ter cuidado pra ela não não afastar e não manchar não danificar a pintura ó aí aqui eu pintei com púrpura preenchi com púrpura já tô com outro pincel deixa eu mostrar pra vocês e verem que realmente ó tem que ter um passo a passo assim tem que ter pincel porque pra trabalhar com extensa você não pode eu pelo menos não gosto de trabalhar com pincel molhado tá meninas porque se tá molhado pode vazar a tinta e não é isso que eu quero eu quero que aí aqui embaixo ela tem uma frasezinha aqui eu vou vir com púrpura também e vou fazer essa frase com a cor púrpura que é pra ficar vermelho aí sempre antes de tirar aqui o totalmente o extensa dá uma olhadinha pra ver se ficou tudo legal ó aí aqui ó essa partezinha que fica aqui esse corte no meio eu não gosto eu volto com a cor que eu preenchi com pincelzinho ó venho aqui ó e faço isso e completo não gosto de deixar essa lista aqui no meio não essa divisória que vem do eu não gosto tá então eu venho ó agora eu posso vir com um pincelzinho e fazer isso e preencher a costa a costa do bichinho ó aí eu arrumo então vou arrumar aqui menos tem coisas que não tá meninas é só aqui ó essa divisória aqui da perninha ó tá vendo onde tinha aquela divisória que é do desenho aqui do molde eu preenchi aí vim aqui ó aproveitar que ainda tá molhadinho dei uma esfumadinha aqui bem de leve pra ficar aquela graminha só repuxadinha ali tá vendo aí completei aqui com a cor violeta porque aqui o pezinho do banco né aqui fica um pouquinho verde como se as graminhas estivessem em cima vem aqui e a gente vem com violeta então meninas ó aqui ó eu tô vindo com o verde pântano com esse estêncil eu vou pegar só essa peguei só essa partezinha dele aqui ó com o pincelzinho verde que eu já tava usando ó pra fazer esse detalhe então eu vou fazer esse detalhezinho aqui e na partezinha de cima tá vendo esse estêncil aqui ó dá pra fazer um bico todo mas eu não quero eu quero só esse detalhezinho aqui e ficam as partezinhas mais escuras ó tá vendo ó tá vendo então ficou aquele detalhezinho ali e aqui então eu fiz todo combinando o bico ó o barradinho as rosas se quiser acrescentar mais alguns detalhezinhos alguma coisa vocês acrescentam eu não vou pôr porque não vai ficar poluído demais que já tá bem na medida certa então tá aí ó meninas ficou do jeitinho que eu imaginei então dá pra você fazer em toalhas como eu já falei toalha de banho de rosto e fica lindo pra dar de presente até daqui no pano esse pano aqui que é pano pra fogão eu faço nesse tecido aqui eu faço mais pano pra vender assim eu indigo pras meninas pra fogão porque aí ela abre lá no fogão fica coisa mais linda então ó tá prontinho aí tem o primeiro vídeo mostrando como que eu montei esse risco tem o segundo vídeo foi pintando a rosa pra não ficar um vídeo muito longo eu fiz em três partes tá devido a minha internet não funcionar muito legal demora muito pra cair os vídeos sempre tô falando aqui me justificando porque que eu não coloco um vídeo muito longo e aí essa terceira parte então eu vou deixar sempre o link do primeiro e do segundo é só vocês irem lá não vou postar risco porque não tem o risco meninas é o extenso como vocês viram vocês vão usar o que vocês tem e a rosa vocês pegam a rosa que vocês tem tem aí o risco que vocês já tem e faz aí o seu pano de copa ó ou a sua toalhinha que vai ficar linda então espero que vocês tenham gostado do do passo a passo aí do vídeo que eu fiz essa diquinha se você gostou não esquece curtir compartilhar se inscreve no canal se não é inscrito ativa o sininho que sempre que eu postar uma diquinha vocês recebem a notificação tem bastante risco e pinturas lá no meu na minha página do facebook lá no instagram é só vocês irem lá e me seguir e ver lá o meu trabalho que eu já tenho postado lá sempre agradecendo a cada um de vocês que tá aqui sempre comigo comentando assistindo meus vídeos que Deus possa vir abençoar a vida de cada um de vocês até o próximo vídeo com mais uma diquinha tchau tchau tchau